Gente, contar essa história pra vocês que tá acontecendo na família de um amigo meu, tá? Não vou citar nomes, não vou falar de que lugar que é, enfim, só vou contar a história. Na família dele, tem um tio dele que sempre foi loucão, sempre teve a vida louca mesmo, sempre bebeu muito, ficou sempre em farra, já ganhou muito dinheiro, mas não soube guardar nada, não soube valorizar ninguém, sempre tirou onda com a cara de todo mundo, tá? E assim, só que um dia a conta chega, né, gente? Então, agora, depois dessa vida louca toda dele aí, brincando com a saúde, ele tá com um problema em um dos rins, né? Tá internado no hospital e tá com um problema em um dos rins. Ele entrou pra fila de transplante de rins, né? Assim, pra tentar aí ver se consegue algum doador, né? Vai ter que entrar na fila. Enfim, aí, uma irmã dele, né, que é tira, esse colega meu, falou assim, ó, fulano, ele falou o seguinte, a gente tá fazendo aí uma lista das pessoas que podem ser possíveis doadores, né? E, sabe, se você quiser entrar na fila, você pode doar o seu rin, se você for compatível e a pessoa consegue viver com o rin. O Pelé, né, gente, viveu muitos anos com o rin. Ele era jogador e tal, tinha vida normal. Ele falou, você consegue viver com o rin, que tal? Você quer entrar na fila? Aí ele pegou e falou assim, olha, fulana, o tio fulana, eu não vou entrar não, cara, porque, primeiro, ele teve a vida inteira aí, entendeu? E eu humilhando, desprezando todo mundo. E também, assim, pode ser que dê certo essa cirurgia ou não, e pode ser que eu fique com sequela, né, depois que você nasce com os dois rins, depois sobrecarrega o outro, enfim, pode dar errado, pode dar ruim. Literalmente, pode dar ruim mesmo, é fato. Aí muita gente começou a falar que ele era egoísta, que ele era ignorante, que não sei o quê, ninguém sabe o dia do amanhã, que não sei o quê, não sei o quê. Agora eu faço uma pergunta, gente, e vocês? O que vocês fariam? Vocês doariam esse rim pra esse tio, que sempre, quando tinha dinheiro, nem conversava com ninguém, nunca ajudou nenhum dos irmãos, nenhum parente, quando precisava, e agora ele tá precisando do rim. E você? Você doaria ou não? Deixa aí nos comentários, eu quero saber.